Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vertec E galera, estou aqui gravando esse vídeo com o Motorola Edge 40 New E vocês estão vendo aqui na minha televisão Que eu estou utilizando o antigo Red 4 Que agora se chama Moto Connect Então, vamos pegar e vamos mostrar pra vocês Como que a gente faz pra conectar o Edge 40 New na TV E quem sabe fazer uma partidinha de algum jogo Então, sem mais enrolação, fica comigo logo após a vinheta Então galera, é o seguinte Estou aqui com o Edge 40 New Vamos baixar a tela E temos aqui a opção Moto Connect Ele vai procurar Já achou a minha TV Vou clicar aqui Lá em cima, pode ver Conectando o Edge 40 New Então a gente espera um pouquinho E ó, entrei no modo de navegação Pode ver que, no caso, ele está mostrando aqui o meu Xbox Então, com o controle da TV Então, com o controle da TV Eu simplesmente vou clicar aqui na parte do Moto Connect Colocar tela cheia E beleza Certo? Então, a navegação é feita pelo touchpad aqui Então, por exemplo, pode ver Estou indo pra jogos Video chamada TV Ou modo desktop móvel Então, você tem as opções aqui Então, você clicou aqui no modo jogo Ele vai mostrar certinho os jogos que você tem Então, é o seguinte pessoal Eu parei o controle do Xbox Series S aqui Vamos ver se vai dar pra fazer uma partida De COD Vamos lá Não sei como fica a questão do som aqui Bom, sempre tem que ter os downloads, né? Então, enquanto isso, você já vai deixando o like no vídeo aí Galera, como o intuito aqui é só mostrar o recurso Eu vou pegar E vou fazer uma partida só de multijogador Partida rápida pra vocês O teste de jogo separado Eu faço num outro vídeo Beleza? Então, aqui ele está pedindo pra eu escolher o controle O controle, no caso aqui É do Xbox Certo? Não quero alertas nenhum Agora E Show de bola Infelizmente Os menus Eu não consigo navegar Aqui no O mouse é meio sensível Eu não consigo navegar Vamos colocar aqui de volta a ação É sempre aquele Sebo, né? Pra começar a partida E aí, obviamente, vamos só dar uma olhadinha na questão Gráfica aqui Tá bom? Eu vou colocar na resolução mais alta Pelo simples fato de que como a gente está jogando numa televisão Um grafiquinho melhor acaba ajudando, né? Então, vamos lá Mas de novo, cara É muito sensível A navegação aqui no touchpad na tela do celular Então, vamos ver Vou jogar na qualidade muito alta E eu consigo jogar no muito alto também Muito alto, muito alto Se eu colocar no máximo Ele vai... Ah, não Máximo e alta tá legal Máximo e alta tá legal Então, beleza Vamos aqui já escolher Multi-jogador Certo? Aqui a ideia Como é fazer uma partida rápida A gente vem aqui em principal Já escolhe somente o mata-mata Vamos lá Vamos colocar... Meu Deus, é muito sensível, cara A navegação disso daí Ele tem que ser bem aqui em cima Aqui a gente só coloca o mata-mata em equipe Então, assim Essa é a parte ruim, galera Você fazer essa configuração No mouse aqui Vamos iniciar Vamos botar um volume aqui Ó, tá começando a dar uma... Uma quadriculada nos gráficos E vamos ver Aí já detectou que eu tenho um controle, né Vocês veem nessa parte aqui de cima Sua equipe tem um dispositivo externo Então daí, obviamente Você acaba jogando com a galera que tem controle, né Nada mais justo Assim, ó Pode ver que tá dando uns legs Então, assim Pra jogo competitivo, galera Talvez não seja muito interessante Você usar o Ready For Moto Connect Ó Bem... Bem legado Ó, demora demais pra dar o input Eu tô tentando andar Não tô conseguindo Meu, muito, 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 muito ruim Muito ruim Tá? Então, esse tipo de situação Jogando com controle Fica bem complicado Fica bem complicado mesmo Tá? Bem complicado Eu não recomendo Nem um pouco Você fazer isso Tá? Só tentei mostrar pra vocês aqui Se você faz por cabo Que não é compatível esse dispositivo Até dá pra brincar Mas, ó Ele tá andando Mas não tem condição, galera Ele demora Tudo que você registra de comando Demora demais pra acontecer Então, assim Não tem Não tem condição, tá? Eu vou sair da partida aqui Porque é lamentável Não dá pra gente fazer Esse tipo de situação Onde vai vir a calhar Você utilizar Esse modo aqui Do Moto Connect Vamos voltar pra tela Inicial Qualquer jogo Dessa forma aqui Vai ficar muito comprometido Os comandos demoram demais Então, vamos Voltar pro home screen aqui O modo desktop Então, por exemplo Vamos lá Abrir O Google Chrome E aí, sei lá Vamos abrir aqui O Globo Sport Aqui Vamos lá E aí, obviamente Quando você tá navegando Você utiliza Dois dedos Pra você rolar A página Então, pra esse Esse tipo de coisa Você vai conseguir Utilizar legal Clicou no botão Voltar Voltou pra tela Inicial Então Tipo aqui A gente tá falando Do Chrome, né? Então, vamos fechar O Chrome aqui Você pode também Pegar o Files Gmail Entra na Play Store Então, tudo isso Você tem O acesso Aqui Pelo Moto Connect Tá? Mas, infelizmente A parte que seria legal De mostrar Como eu tentei Que era a jogatina Você fazendo o Wi-Fi Fica extremamente comprometido Tá? Então Eu não Recomendo muito Que você acabe Tentando fazer Esse tipo de teste Beleza? Agora não sei se eu vou ficar Um cabeção Aqui na frente Mas Então, galera Esse aqui É O Edge 40 New Ou Neo Como queira Rodando O modo Moto Connect Então, novamente Infelizmente Devido ao fato De ele funcionar Somente Sem fio A experiência Fica muito comprometida Então, o ideal mesmo É que você Utilize Sei lá Para uma videochamada Ou De repente Esse modo De navegação Aqui Para fazer o modo Desktop Móvel Certo? Então é isso aí, galera Esse foi o vídeo Falando um pouquinho Do Moto Connect Se você chegou até aqui Não esquece Deixa aquele like Que ajuda demais Se inscreva Para o canal Continuar crescendo A gente se vê Nos próximos vídeos Grande abraço a todos Fiquem com Deus Fui! Fui!